Irmãos, quando a gente fala do surgimento do anticristo, uma das perguntas que vem é quem é o cavaleiro branco? O cavaleiro branco é o Cristo? O cavaleiro branco é o anticristo? Então, é dito que quando o sexto selo é aberto, diz que o cordeiro abriu o primeiro selo e ouviu um dos seres viventes que dizia com a voz de trovão, Venha! E olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto? Existem várias interpretações sobre esse cavaleiro, e eu quero compartilhar, logicamente, aquilo que eu compreendo, aquilo que eu entendo à luz do todo das escrituras, tá? E eu peço para vocês, vocês estão assistindo? Deixa aqui nos comentários, escreve aí na live, quem vocês pensam que é o cavaleiro branco, no entendimento de vocês, quem é esse cavaleiro? Quem é que está montado sobre o cavalo branco? Eu vou falar para vocês a minha opinião já já. Primeiro lugar, existem aqueles que vão dizer que o cavaleiro branco é o Cristo, que ele sai vencendo para vencer, alguns dizem que esse selo é quando ele vem para arrebatar a igreja, outros dizem que é quando ele sai para vencer, uns dizem que esse selo já abriu, outros que ele ainda vai abrir, outros vão dizer que é o anticristo. Particularmente, eu coloquei essa imagem para vocês meditarem, e vocês vão ver que lá ao fundo tem cavalos brancos acompanhando esse cavaleiro. Quem criou essa imagem entende que o cavaleiro branco com arco é o Cristo vindo, e que aqueles cavalos lá atrás da imagem são os santos voltando lá em Apocalipse 19, né? Montados em cavalos brancos, vestidos com vestes brancas. Bom, eu creio que essa imagem está completamente errada. Por quê? Porque é misturado o que é dito na abertura do primeiro selo com Apocalipse 19. Lá em Apocalipse 19, Jesus não está com arco, ele está com espada. Lá em Apocalipse 19, ele não está vestido de branco, ele está com as vestes tingidas de sangue. Lá sim, ele vem acompanhado com outros cavaleiros montados em cavalos brancos, que eu creio ser a igreja. Aqui, no primeiro selo, ele está vindo sozinho, e vai ser seguido por outros três selos com três cavalos com três cores diferentes. Então, eu entendo que essa interpretação é lairada. Ao meu ver, o cavalo branco do primeiro selo, ele não é o Cristo, por vários motivos. E lembra que no início dessa live, há duas horas atrás, eu falei pra vocês de Nimrod, que Nimrod era caçador e que o instrumento de caça era o quê? O arco. E eu disse, ó, gravem essa informação. Vocês vão perceber que Nimrod era caçador e ele foi quem edificou Babel, da onde vem a Babilônia. Foi ele quem edificou Nínive, da onde vem a Síria, da onde vem o perverso, aquele que tramou mal contra o Senhor. O arco não fala de batalha, não fala de guerra, fala de caça. E quando a gente olha para caçador, Nimrod era caçador, a gente vê que Exaú, lembra que tem profecias contra Edom, contra Exaú? Exaú era caçador, Jacó não era caçador, da onde vem o Cristo. Mas Exaú era caçador. Eles usavam arco. Quando a gente fala do diabo, o que a Bíblia diz? Que ele tem flechas inflamadas, que ele atira contra nós, por isso ele diz revestivos de armadura. Mas não fala, nunca o arco é associado a Cristo, nunca é associado a Deus. Vocês vão ver que o arco é uma figura associada à caça. Quando se fala de Cristo, é associado a uma espada. Revistam-se da armadura de Deus, a espada do Espírito. Cristo vem e tem uma espada que sai da sua boca. A espada é como, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Então vocês vão ver que a associação de espada do cavaleiro, lá em Apocalipse 19, é Cristo vindo com espada. Aqui eu não vejo Cristo. Ao meu ver, tudo parece apontar para o anticristo. Descendente de Nimrod, descendente da Síria, descendente de Exaú, de toda essa, que faz parte de tudo que é tipificado nesses personagens que a gente viu até agora. Então, é nesse sentido que eu vejo. Eu creio que o cavaleiro branco aponta para o surgimento do anticristo e das alianças que ele vai fazer, da diplomacia, de tudo que ele vai fazer. Se bem que eu creio que, assim, eu não vou entrar muito nesse mérito porque a gente está falando do anticristo e eu não tenho tempo para gastar. Mas vocês vão ver que os quatro cavalos estão associados com os cavalos que estão lá no Velho Testamento, em Zacarias. Vocês vão ver esses mesmos quatro cavalos associados, olha lá. Vocês vão ver os quatro cavalos associados aos quatro ventos do céu no Velho Testamento e os quatro ventos da terra associados no Novo Testamento. Eu vejo que esses quatro cavalos, eles tipificam e apontam para o ministério do anticristo e o que vai acontecer durante o seu ministério. Ele vai fazer aliança, branco, fala de aliança. Ele vai fazer guerra, cavalo vermelho. Vai haver fome, cavalo preto. E vai haver morte. Lembra de perseguir os santos, matar? Vai haver morte por causa das grandes guerras e da perseguição aos santos. E detalhe, quando você olha para a cor dos cavalos, já fiz um vídeo, vou deixar aqui em cima para você assistir depois sobre as quatro cores dos cavalos. Branco, vermelho, preto e verde. É, a gente fala de amarelo porque é traduzido para muitas bíblias, mas se vocês forem ver, a palavra é cloros, que é verde, ou tom de verde. Essas quatro cores também, também apontam para o Oriente Médio e as nações de cunho, vamos dizer assim, mais islâmicos, né? Nações que são descendentes de árabes, de muçulmanos, enfim, dessa região ali, tá? Esse povo do Oriente Médio. São as quatro cores que geralmente estão presentes nas bandeiras deles. São as quatro cores que fazem parte da bandeira do Estado Islâmico, tá? Então, são várias pistas apontando para um anticristo que vem do Império, daquela região, né? E está presente em todas as profecias que a gente viu agora. Apocalipse, Daniel, os profetas. Então, tem muita coisa apontando para isso, tá, irmãos? Então, eu, quando eu olho, eu não consigo ver Cristo nesse primeiro selo. Até porque, irmãos, quando vocês veem, é Cristo quem está abrindo o livro, é Ele quem está abrindo o primeiro selo. Imagina, Ele abrindo Ele mesmo, chamando Ele mesmo, né? Ele está lá no céu abrindo, mas Ele está chamando Ele para vir. Pode ser que algumas pessoas entendam isso como um paradoxo? Pode ser, mas eu não consigo ver dessa forma, tá? E diz, detalhe, olha só, diz que Ele sai, Ele recebe uma coroa, coroa fala de autoridade, vocês veem o Daniel falando que o anticristo vai receber autoridade durante um tempo, tempos e metade de um tempo, coroa fala de autoridade, vocês veem o dragão dando seu poder e autoridade, então fala de uma coroa. Está falando de domínio, de autoridade. Diz que Ele sai para vencer, como um vitorioso sai, sai para vencer. Não está dizendo que Ele é vitorioso ou que Ele é vencedor. Olha como é interessante, quando a gente fala de Jesus, Apocalipse diz que Ele os vencerá, tá? Que Ele os vencerá, porque Ele é vencedor, o Cordeiro os vencerá. Agora, quando fala desse aqui, Ele não está falando que Ele vencerá, está dizendo que Ele sai para vencer. Está falando do seu desejo, do seu intento. Não quer dizer que Ele vai vencer, tá? Então, eu particularmente não consigo fazer uma associação e dizer que os dois cavaleiros montados em cavalo branco, o de Apocalipse 6, no sexto selo, e Apocalipse 19, são o mesmo. Para mim, são personagens distintos. E este aqui, eu vejo uma associação não a Cristo, tá? Eu vejo uma associação ao anticristo. Até porque vocês vão ver que tudo que o Cristo faz, o anticristo, ele vai fazer o inverso, ele vai tentar fazer um oposto, ele vai tentar imitar. Olha como é lindo, eu vou comentar com vocês agora, porque vai que eu esqueço depois. O anticristo, quando se fala de Cristo, né? Quando se fala de Deus e tudo mais, diz que eles têm um anjo chamado Miguel. O nome Miguel significa quem é como Deus, quem é como Senhor. Agora, quando fala da besta, vai dizer assim, ó, quem é que pode lutar com a besta? Porque quem é como? Quem pode lutar contra a besta? Porque quem é como ela, né? Quem é como a besta? Perceberam que tudo que Deus faz, o diabo, por meio do anticristo, da sua trindade satânica, ele tenta fazer um oposto? Jesus vem montado num cavalo branco, vê ele ali tentando usurpar ou se parecer. Então, eu vejo justamente todas essas coisas. Tudo que o diabo faz, tudo que Jesus faz, tudo que Deus faz, o diabo tenta se parecer. Mas nunca será, tá? Tchau, 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 tchau.